Morreu na noite desta segunda-feira, aos 58 anos, o ator Eduardo Galvão. Ele estava internado, havia uma semana, em um hospital do Rio de Janeiro por causa do coronavírus. Por causa de complicações, o artista chegou a ser entubado e passou os últimos dias em uma UTI. A informação foi confirmada pela família para amigos mais próximos, por volta de meia-noite. A última novela de Eduardo na Globo foi bom sucesso em 2019, na qual interpretou o Dr. Machado. Na Globo, ele era conhecido por trabalhos como no infantil Caça Talentos, na qual trabalhou com a Angélica. Ele teve passagem pela Record, onde integrou o elenco de Apocalipse, no GNT e na HBO. Participou de séries como Questão de Família e Magnífica 70. Na internet, a morte de Eduardo Galvão já repercute. O ator José de Abreu, hippie, meu amigo Eduardo Galvão, mais uma vítima do descaso. O Marcos Castro. Caramba, o Eduardo Galvão morreu. O Trend Topics. Morre o ator Eduardo Galvão, vítima da Covid-19. Ele tinha 58 anos de idade e estava internado há poucos dias. A Paulinha. Que dó, cara. Esse ator Eduardo Galvão gostava dele. Tão novo, tão cedo. Dadá Coelho. Meu Deus, partiu nosso grande amigo Eduardo Galvão. Desavorada, emudecida, sem chão. Essas são as informações da morte de Eduardo Galvão, o ator de 58 anos, que morreu agora há pouco no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19. A gente trouxe para você também as repercussões nas redes sociais e outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Essa é a TV Tambar, sempre à frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.